Eu vou mostrar como terminar de arrematar, então aqui eu tenho os meus últimos dois, três pontos, eu pego o próximo, passo o anterior por cima, viu? Meus pontos estão acabando, agora eu não tenho mais o que fazer, esse é meu último ponto, eu simplesmente vou pegar o meu fio do tricô, cortar num tamanho que eu acho bom e puxar. Isso basta e ele já fica bem preso, viu?